108, mais ou menos, nós já encontramos os imperadores se voltando contra os cristãos e perseguindo os cristãos severamente, já no segundo século, como uma medida estatal, nós encontramos isso já, muito cedo no século 2, e nós comparamos essa igreja sofredora, essa igreja em que as pessoas morriam por causa da fé, e comparamos com a igreja de hoje dizemos, o que aconteceu? Nós não queremos, é claro, o sofrimento, nós não queremos a perseguição, ninguém nunca orou dizendo, vem a perseguição porque vai ser bom para nós, ninguém fez isso, pelo contrário, o apóstolo Paulo dizia, olha, graça e paz sejam com vocês, nós desfrutamos de paz e temos que agradecer a Deus por essa paz e orar a Deus para que essa paz se perpetue entre nós, mas o que nós temos notado é que essa paz tem que ir de um custo, e que custo é esse? Esse custo tem sido a banalização do cristianismo, o que tem acontecido? A igreja, irmãos, a igreja tem sido invadida por incrédulos que são atraídos por espetáculos, por curas e milagres e por sucesso financeiro, a igreja é invadida por incrédulos, os incrédulos dominaram a igreja evangélica e tendo sido dominada pelos incrédulos, esses incrédulos conquistaram inclusive lugares de preeminência na igreja atual, e por causa disso eles aparecem e dizem os seus conceitos, e o que nós podemos esperar de incrédulos? O que nós podemos esperar de incrédulos é simplesmente o amor pelo mundo? É por isso que eles defendem carnaval, homossexualismo, imoralidade, todo tipo de mundanismo eles defendem, por quê? Porque essas pessoas não conheceram, não entraram para a igreja através da conversão, eles não entraram para a igreja porque conheceram o Salvador, se arrependeram dos seus pecados, foram quebrantados pela fé em Jesus, perceberam que precisavam de salvação e clamaram dizendo Senhor perdoa-me, lava-me, transforma-me, eu preciso do seu perdão, isso não aconteceu com eles, eles foram atraídos por outras coisas e entraram, e tendo entrado galgaram posições de destaque e agora estão falando, começaram a falar, e o que eles falam? O discurso deles é um discurso de amizade com quem? Com o mundo, por quê? Porque eles são do mundo, eles são incrédulos, eles são pessoas que não conhecem a vida transformada, a vida santa que Jesus dá, e que Jesus requer e dá, eles não conhecem isso, são incrédulos falando, a grande tristeza é que são incrédulos falando em nome da igreja, e é com isso que nós nos preocupamos, porque a igreja não é isso, e então nos taxam de radicais, fundamentalistas, fariseus, são os títulos que atribuem a nós, por quê? Essas pessoas não conheceram o perdão de Jesus, a vida nova que lhe dá, elas entraram para a igreja atraídas por outras coisas, e mantém o seu coração velho, o seu coração morto, o seu coração perdido, mantém o seu coração ainda ligado, as coisas lá de fora, esse é o grande problema que enfrentamos hoje em dia, é por isso que não encontramos mais um testemunho tão sólido assim, um testemunho que custa, os cristãos do passado sangraram para dizer não para o mundo, os cristãos de hoje, entre aspas, eles não se dispõem nem a encarar uma cara feia, se o mundo faz cara feia, ou se o mundo diz isso é absurdo, os cristãos de hoje ficam assustados, e já imediatamente tentam fazer alguma coisa para agradar o mundo, no passado não era assim, não.